Olá, está começando o programa que põe você em contato direto com o Senado Federal. O Alô Senado leva a todo o Brasil os assuntos que você escolheu. A CPMI do Cachoeira e o direito dos depoentes ao silêncio, o fator previdenciário, as propostas para a melhoria do transporte público, os problemas de cobertura da telefonia móvel na Bahia e a sugestão de um telespectador para que o brasileiro conheça melhor a Constituição Federal. O Alô Senado está no ar. A gente começa o programa de hoje com a mensagem do Luciano Raimundo de Oliveira, de Pouso Alegre, em Minas Gerais. O Luciano está inconformado com o silêncio dos depoentes na CPMI do Cachoeira, o que, segundo ele, atrapalha as investigações. Ele questiona o direito que os depoentes têm de permanecer calados diante da comissão. Na opinião do nosso telespectador, os parlamentares deveriam mudar a lei que garante esse direito. Luciano Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Randolfe Rodrigues. É um direito constitucional, o direito ao silêncio, cláusula pétrea. Você tem razão na sua indignação, é a mesma que tenho e que sinto no âmbito da comissão parlamentar de inquérito. Mas é um direito sagrado e fruto do pacto civilizatório que nos fundou. Alguém, quando for preso arbitrariamente, tem o direito de usar o silêncio em seu favor. O que ocorre, e concordo com você, é que bandidos de uma organização criminosa estão fazendo uso desse direito. Mas não é depoimento o único mecanismo que nós dispomos para conseguir a verdade. Em relação a isso, fique tranquilo. A quebra de sigilos, as informações outras que chegam à CPI, são documentos importantes que podem fazer com que nós cheguemos à verdade. A mesma indignação sua é a minha. Eu tenho procurado investigar, mas eu não posso aviltar, atentar contra o direito constitucional de permanecer em silêncio, que qualquer cidadão, o maior dos bandidos, tem de exercer. A CPI, sim, deveria ter. É também a prerrogativa de garantir aos seus parlamentares o direito, que também está na Constituição, de perguntar mesmo que aquele depoente queira permanecer em silêncio. Olá, meu nome é Carlos Fernandes, sou da cidade de Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte. Antes de começar a minha pergunta, gostaria de parabenizar a TV Senado pela iniciativa do Alô Senado, um programa que faz uma excelente conexão entre o cidadão e os nossos representantes no Senado Federal. Gostaria que algum senador respondesse-me se tem algum projeto para implantar na estrutura curricular das escolas públicas de ensino fundamental e médio, uma disciplina que traga em suas diretrizes o conhecimento da nossa Constituição da República. Bom, Cátio, aqui quem fala é o senador Eurício Oliveira, que eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça e também presidente da Comissão Especial, que está debatendo o Código Penal. Lamentavelmente, não existe aqui no Congresso, eu não conheço nenhuma emenda nesse sentido, nenhum projeto nesse sentido, que obrigue as escolas a dar noções do que significa a Constituição brasileira, que é a lei maior do país. Mas eu recebo esse teu questionamento, essa tua pergunta, como uma informação importante para o meu mandato. Eu vou pedir à minha assessoria que analise essa sua sugestão e eu não terei nenhuma dificuldade de apresentar aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado, essa sugestão que você me faz nesse momento por achar importante. Eu acho que todo brasileiro, ninguém pode alegar o desconhecimento das leis. E eu acho que nada mais fundamental do que as escolas ter uma cadeira de noções de leis brasileiras, de códigos brasileiros e, obviamente, da carta maior, que é a Constituição Federal. O governo deveria oferecer incentivos para empresas que promovam transporte de massa com as seguintes qualidades. Não poluente, confortável e que ofereça acessibilidade aos passageiros com deficiência. É o que sugere o Valdir da Silva Rodrigues, da cidade de Camamu, na Bahia. E os senadores, o que acham dessa proposta? Com a palavra, os senadores Aníbal Diniz e Jorge Viana. Senhor Valdir, antes de tudo eu quero parabenizá-lo por sua visão de futuro e antenada com os desafios de sustentabilidade do planeta. A proposição que o senhor apresenta é exatamente a proposição ideal. O grande desafio da humanidade é a compatibilização do suprimento das necessidades com a equação ambiental. E a proposição que o senhor apresenta, de uma certa forma, ela se traduz nessa equação. Como ter transporte de qualidade, barato, com acessibilidade para as pessoas com deficiência e não poluente. verdadeiramente é uma equação e é um objetivo que eu acho que todos devemos lutar para que se torne realidade. Bem, Valdir, você está levantando um ponto fundamental. Toda hora está se discutindo redução do IPI no carro, na moto, ou seja, sempre no transporte individual. Eu acho, mesmo apoiando o governo, que tem um equívoco. Nós deveríamos estar fazendo redução para equipamentos de transporte coletivo, como ônibus, por exemplo. Aí nós estaríamos ajudando a resolver a funcionalidade das cidades e, ao mesmo tempo, valorizando o transporte daquele que mais precisa, que é o que não tem, que é o que anda de ônibus, ou que anda no mototáxi, ou que anda mesmo numa bicicleta. Eu, particularmente, acho que o mais grave problema das cidades hoje é que elas cresceram sem nenhum planejamento, de maneira desorganizada, não funcionam. Nem para o rico, que tem um carrão, nem para o pobre, especialmente para o pobre, que precisa, às vezes, demorar três horas para chegar no seu local de trabalho. Só tem uma solução. É priorizar-se o transporte de massa, o transporte coletivo. Em alguns pontos da Bahia, principalmente nas zonas rurais, a cobertura de telefonia móvel ainda deixa muito a desejar. Em Araci, cidade com 50 mil habitantes no norte do estado, os moradores não têm cobertura total da operadora. Quem afirma é um morador da cidade, Luiz Eduardo de Souza Araújo. Ele quer saber dos senadores o que pode ser feito para resolver esse problema. Luiz, quem responde a sua pergunta é a senadora Lídice da Mata. Olha, nós sabemos, não apenas em Araci, mas em outros municípios, isso está acontecendo. Já demos conhecimento ao governo do estado da Bahia. O governo do estado da Bahia está, junto às operadoras, atuando para que isso seja resolvido, a extensão do sinal. E nós também, aqui, como senadores, fazemos também essa pressão, para que nós possamos estender o sinal. As operadoras garantam que se amplie o sinal da operadora de celular para fazer com que todos os municípios do nosso estado tenham a possibilidade de ter acesso, não apenas ao celular, mas a toda a possibilidade de internet via telefonia. Gostaria de saber, do excelentíssimo senhor senador da República, Paulo Paim, como se encontra a lei da PEC com relação à aposentadoria do regime geral de previdência social. Se o fator previdenciário vai realmente funcionar, cair, ou se vai permanecer como está. Porque já faz mais de três anos que os aposentados esperam por isso. Jean Delui, deixa eu te dizer, que não existe nenhuma PEC, especificamente, que esteja tratando desta questão por parte do Executivo. Existem inúmeras PEC de iniciativa dos deputados e senadores, uma de minha autoria, inclusive, que eu quero que volte ao sistema antigo, onde a aposentadoria será por tempo de contribuição e eu faço toda uma regra de transição, considerando que nós começamos a trabalhar com 16 anos. A questão do fator não é PEC, é um projeto de lei, eu já aprovei aqui no Senado, está na Câmara, e eu espero que a Câmara, enfim, aprove. Eu espero que, enfim, que a gente caminhe para uma solução ainda este ano. É lamentável se nós deixarmos mais uma vez para o ano que vem, de minha parte não, porque no Senado eu já aprovei, que a Câmara enrole e não queira aprovar ainda este ano o fim do fator. Mas é preciso muita pressão popular. Lá na Câmara tem que pressionar, tem que chegar para cada deputado e dizer, como é que você vai votar no reajuste do aposentado? Como é que vai ser votar no fator? Se você votar a nosso favor, você terá meu voto, senão você não terá. É assim, é uma pressão legítima em cima da única arma que você dispõe, que é o seu voto, já que você não pode fazer greve, me referindo aqui ao aposentado. Então pressione os deputados, exija, como eu estou exigindo na tribuna quase todos os dias, o fim do fator e a política de reajuste real para os aposentados. E por hoje é só. O Alocenado se despede por enquanto, mas você está convidado a fazer parte dos próximos programas. Escreva, ligue ou mande um vídeo com a sua pergunta. Para mandar um arquivo de vídeo é só acessar www.senado.gov.br e clicar em Envie seu vídeo no lado esquerdo da tela. Por telefone o número é 0800-612211. E para mandar o seu texto pela internet, o endereço é www.senado.gov.br.tv Nessa página você também pode rever esse e outros programas da TV Senado ou baixá-los no seu computador. A gente se vê no próximo Alocenado. Até lá! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri